Aluno básico de inglês, iniciante, não pula esse vídeo. Eu vou dar agora uma aula de um minutinho no método terapêutico de Norberto Kep aplicado na Escola de Línguas Milênio. Vem comigo. A aula de hoje é sobre o Robert. É uma historinha que tem na apostila da Milênio. Robert. Então, vamos lá na historinha do Robert, ok? Então, vai. Robert, he lives in a city. Ele mora numa cidade. Ele é um accountant, ok? Ele é um contador. Só que ele não trabalha muito. He doesn't. Doesn't, não. He doesn't work very much. O Robert, ele tá reading the newspaper. Ele tá lendo o jornal. He's reading the newspaper. E aí, ele tem um pensamento, ó, o pensamento dele. Wow! It's good to read the newspaper. It's good. Um contador tem que estar atualizado. It's good to read the newspaper. Aí, o tempo vai passando aqui. E o Robert's work accumulates on his desk. Desk é a mesa de trabalho. O trabalho dele accumulates, ok? On his desk. E chega no final do dia, five o'clock. Ele olha lá pro clock e fala Uau! So much work. Quanto trabalho. I need to go home. Eu preciso ir pra casa. Só que Robert só acumulou trabalho, né? Mas o pensamento dele, so much work. Precisa ir embora. Chegando na casa dele, ele vê lá a wife. A wife dele tá aqui, watching TV, ok? She's watching TV, assistindo TV, a novelinha dela lá, pensando aqui que quer que eles se casem, o casal da novela. As criancinhas aqui, the kids, are fighting. They are not playing. They are fighting. Eles estão brigando, não estão jogando. E o Robert tem o seguinte pensamento. Nothing is like the comfort of home. Nada é como o conforto, o comfort do lar, de casa. Então, agora, vamos pra terapia? Eu quero que vocês falem pra mim, comentem, ou então manda direct. Por que que o pensamento do Robert é uma corrupção? Por que que esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, tá denunciando uma corrupção? O Robert é corrupto?